Música 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 A louca o vos, deve ser vindo O meu amor só vai acabar o sisi O meu pensado que era mais bonita O meu velho explica, difícil guardar Com a cara feito O meu velho explica, a cara sai pra olhar O meu velho explica, uma coisa reita O meu velho explica, o meu velho explica O meu velho explica, difícil guardar O meu velho explica, difícil guardar O meu velho explica, tem foda O meu velho explica que as suas coisas Só gostas da opção Um caneção ao umauck O meu velho explica,ele a seda O meu velho explica, a lady O meu velho explica, Tem uma participants morência Onde tem som nada mais bonita Lá o velho que explica E o que se esfora Ao acarar que dor